. . Nossa... Essa... . 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 E é óbvio que eu esqueci de colocar a roupa dentro da bala, né? Tem que dar um jeito. E o copo da Heine, que ainda tá comigo. Vou ver se eu dou pra Bruna. Enfim. Tô aqui fazendo check-out toda cheia de... Toda cheia de coisa. Tive que colocar até os crachá no pescoço. Oi, gente. Mais um dia de The Town. E eu estou esperando o meu Uber. Pra... Ir pro shopping e supermarketing. Talvez encontrar assim de lá. Ou talvez só na sala de imprensa. Veremos. Oi, gente. Estamos começando o terceiro dia de Festival The Town. Já perdi as contas de qual o dia da cobertura. Nossa, eu acho que é o sexto. É o sexto episódio do vlog. Estou agora num outro lugar. E sou na casa da Bruna. Minha amiga, que também trabalha no Promovil. Inclusive, ela já vai aparecer aqui. E juntas desbravaremos mais um dia de Festival. E... Tá acompanhando a cobertura, né, Bruno? Super. Vlog. Porque é obrigada. Reels. Tem que vestir a camisa, né, gente? Tem que vestir a camisa, exatamente. A gente vai juntas, mas a gente vai se separar. Porque eu vou com o transfer da imprensa. E ela vai entrar pelo público. Mas a gente vai pegar o mesmo trem. Saindo aqui da... Vila Leopoldina. Na Estação Seasa. Estação Seasa, que é uma... Uma linha reta, praticamente, né? É, pega a Estação Seasa e segue em frente. Isso mesmo. Então, é isso. Agora, a próxima vez que eu ver vocês, eu vou estar andando por aí. Até lá. Eu sempre lembro da Carminha. Carminha? A Carminha. Sabe os memes da Carminha? Por quê? Da novela. Avenida Brasil. Mas por quê? Tem umas falas. Inferno! Inferno! Detalhe, a Bruna tá estressada e a estação tá completamente vazia, tá? Agora, imagina quando ela vê as filas que tão rolando lá dentro da Etown. Né, Bru? Já tô acostumada. Inferno! Agora é meio-dia e cinquenta e cinco. Nós estamos chegando aqui para embarcar. Vamos ver como está hoje, né? Lembrando que os transfers começam a sair a uma da tarde lá da Espanhapet. Então, eu vou pegar, eu acho, o da 1h30, 1h45. Vamos ver. Então, olha só. Eu acabei de descer aqui. Tipo, tá muito cheio. Muito. Foi até difícil de descer. Eu tô descendo aqui na Jurupatuba, né? Que é uma estação antes. Mas tá funcionando normal. Chegamos aqui super rápido. Agora é... Vamos ver. Opa, peraí. 1h29. A gente entrou lá na estação. Era meio-dia e cinquenta e cinco. Agora tem que ver se tá dando pra... Pra chegar normal ali no autódromo, né? Aqui entrou pouca gente agora. Vamos lá. E voltamos para outro dia de Detal. Dia... Mas não voltou ainda o negócio. Três. Três. Dia três de Detal, oficialmente. E passando pela filinha de imprensa. Cindy, Cindy veio com a Bruna. Até meio caminho. Então, daqui a pouco ela chega mostrando o POV dela. Não consegui mostrar a fila, mas não tá com tanta fila assim. E tem galera chegando. E eu vou esperar Cindy, Cindy, lá na sala de imprensa. É o que tá me segurando aqui. Cheguei. O transfer saiu pontualmente. 1h45. Quando eu cheguei, é 1h45. Ele saiu 1h45. É uma galera aqui. Assim que chegar perto das filas, eu mostro pra vocês. Gente, eu tô aqui no transfer agora. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui tomando energético. Red Bull, desculpa. Eu não achei vocês na geladeirinha do Carrefour Express. Eu desci na estação de Urubatuva. Entrei no SP Market. Comprei minhas coisinhas. Peguei o transfer da 1h45. A Bruna estava comigo no trem. Ela já entrou. Tá? Tem uma fila enorme. Mas ela já tá lá dentro. Entendeu? Era duas pras duas quando ela mandou mensagem. Falou, já tô aqui dentro. Então vocês vão ver, claro, um monte de coisa de fila e tudo mais. Mas assim, anda, né? Todo mundo tem que entrar e é isso. Mas só pra avisar vocês. Essa aqui é a fila. O pessoal tá entrando. Tá lá, mas não tá acessando. Agora, como que a Bruna pegou o mesmo trem que eu e já tá lá dentro? É... É uma dúvida genuína que eu tenho. Mas ela conseguiu. E ela não tinha nenhum ingresso especial. Era ingresso normal. Bem, gente, Nath está chegando. Eu estou aqui mais uma vez passando embaixo dessa ponte, né? Que é sempre por aqui que a gente passa, ó. Carrinhos de golfe para todo lado. Hoje, faremos uma captação dentro da Roda Gigante. Mais pro finalzinho da tarde. A gente vai falar com o Itaú. Vai ser muito legal. E eu tava falando de eu não vou fazer com eles no comecinho da tarde. Então vai ter uma adaptação. Vou ter que ver na minha agenda o que eu vou incluir agora pra otimizar de captações e tudo mais. Ver o que eu consigo mostrar pra vocês. das experiências na frente do The One, quem sabe? Não sei. Vou ver. Só aproveitem. Só colem em mim e aproveitem. Você é decisivo? Eu não posso. Eu? Eu? Se dou conta. Vamos lá. É uma maneira de fazer. Pode falar de qualquer jeito. Para quem perguntou de carregadores, tem vários desses bonequinhos aqui, ó. Da Vivo. E daí você deixa carregando aqui com senha e tudo mais. Então tem vários desses aqui pelo festival. Agora, eu encontrei o pessoal aqui. A gente já tá gravando. A gente vai lá pra Riachuelo. O pontinho brilhante do Riachuelo. Pessoal do Promovil, tudo bem? Quem fala aqui é a Iroh. Dá todos os projetos especiais. Vou falar um pouquinho aqui da nossa ação aqui. Estamos aqui com o projeto do Itaú. Com o nosso espaço. E cheio de ativações bacanas. Aqui embaixo a gente hoje tem festa da Javali. Pra quem curte Javali. Hoje é o dia de Javali. Vai estar bombando após as 5 horas da tarde. Vem. Vem dançar com a gente aqui. E aí tem uma curiosidade. Todo mundo tá querendo saber como é que eu faço pra subir no rooftop mais desejado da cidade do rock, da cidade da música. Que é o nosso rooftop aqui. Então é o seguinte. Se você é cliente de Itaú. Vem. Pega a fila. Você vai poder subir. Com mais alguns acompanhantes. Mais dois acompanhantes. Sobe. Você vai ter DJ. Você vai ter drink. Você vai ter energético. Você tem a melhor vista da cidade da música. Você pode tirar foto. Você tem carregador. Você tem lugar pra sentar. Tem água. Faz seu close. Tira sua foto bacana. Logo, logo você já sai. E a fila não para de andar. Então, tá afim de ter a melhor vista aqui da cidade da música? Vem pro nosso rooftop. O rooftop do Itaú. Mirante do Itaú. É o melhor lugar pra você poder tirar sua foto. O Ludmilla tá amassando no palco de bailar. O Maçã ele vai um mês em bailar, por favor. Nós estávamos lá. Estávamos lá. O gravamos. Vai ter imagens a seguir. A galera tá puta porque a gente tá por causa de selfie. Gente, a gente é imprensa. É extrema de trabalho. Não tem o que fazer. Desculpa, galera. E agora a gente está indo para as ativações do lado do palco The One. Pra mostrar pra vocês. Então, depois a gente volta. Eu vou te acompanhando. Eu não gosto de dançar com o bacon assim. Dá sim, dá sim. Pode sim. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não vou dançar com o bacon. Mas ele é mais simpático. Olha, interage com eles que eles dançam junto. Olha a quantidade de gente que vem aqui, mano. É pra dançar com o bacon. E o stand, não, mas eles devem ser fechados. Então, mas é pra dançar com o bacon. Não vou dançar com o bacon. Esses bacon não estão tão animados quando estiveram no Rocking Rio, tá? Não se fazem bacon como antigamente. Não se fazem bacon como antigamente. Será que a Nath vai dançar? Será que a Nath não vai dançar? Será que a Nath vai interagir? Será que a Nath não vai interagir? Aê, Nath! É isso aí! Tudo por seguidores, gente. Tudo por interações. Deem um like pra Nath, pelo amor de Deus. Ela está se esforçando. Valeu! E aí, pessoal do Promovil? Estou aqui no Detal. Encontrei a Cindy, a Nath. Eu já estava acompanhando o canal delas. E pegando todas as dicas. Nossa, adorei encontrá-las aqui. Cheguei aqui tem mais ou menos uma hora. Foi tranquilo. Não fiquei esperando em fila nem nada. Foi de boa passar. Estou pegando as dicas aqui com elas também. De brinde. Onde que a gente pode pegar. Inclusive, ganhei. Diretamente da Cindy. Adorei. Adorei encontrar vocês aqui. Pessoal, acompanha o canal. Elas dão dicas muito, muito, muito legais. Valeu! Beijo! Gente, podia estar um tempo melhor? Podia. Está cinza. Mas não está chovendo. Não está chovendo. Importante. E a gente foi parada pela nossa queridíssima seguidora, a Regiane. Ela encontrou a gente ali perto do estande da Gerdau. E ela, meu Deus, eu acompanho vocês. Que vou encontrar vocês. As dicas foram super úteis e tudo mais. Gente, parem a gente. Se vocês, se vocês te consarem, parem a gente. Tipo, ai meu Deus, eu conheço você. Acompanho você. Parem a gente. A gente gosta. Parem a gente. O que ele faz? O que ele faz? Não faço ideia. Não faço ideia. Meu Deus. Será que tem que sair do lugar? Ele emite alguma coisa, será? Ele não fala inglês. Falou inglês. Tchau. Sim. Como é que trabalhou? Como é que trabalhei? Eu controlo com esses dois joystick. Eu controlo o robô. Eu posso ver aqui o que o robô vê. Ele faz a segurança aqui? Sim, é a segurança. 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 Isso vai ser o robô. Sim, é a segurança. Qual o Google? Qual o Google? Qual o Google? Sim. Com certeza? É? Com certeza. Tem certeza. Você tem certeza? Não, não é a segurança. Tem que comparação? Sim. Vai ser uma declaração de uma mulher Quer fazer declaração ganha dois? Quer? Bora, bora, bora Abra o mouse aí pro casal Eu quero ouvir áudio pra gente Pro foco e tal Um casamento? Vai ser meu quarto casamento aqui Já foram quatro casamentos e uma separação Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Cabeu dois hein A gente tem um famoso com a sua humilhação Eu não estou na minha vida Eu não estou na minha vida Eu não estou na minha vida A terra sem o sol A minha vida A terra sem o sol na minha vida Adorei, dá um beijó Aeeeeee Muito bem, ganha dois Dá ali pai Qual o sabor? Dois, dois, três, dois Dois, dois, três, dois Dois Eu até vendo isso, tá bom pessoal? Valeu Valeu, valeu Valeu A gente está no meio dessa muvuca aqui O Thiago está filmando a galera ali, pegando o café O que ele não sabe ainda, Nath Gente É que ele vai ter que colocar uma toquinha Para ir lá dentro Filmar a fila de lá O que você acha disso? Uma bela ideia Você está assustada com esse tanto de gente Vai ficar uma gracinha inclusive Vai ficar bem legal né Eu estava trabalhando aqui ajudando o cara E está com um sabre de luz né Não liga isso daí Eu cedo as pessoas É Tudo por um bom take Está aqui a sua toquinha Thiago Quer que eu segure a câmera? Não, eu tenho medo de segurar a câmera e deixar cair O Thiago se preparando para fazer um dos principais takes dele aqui no The Town Mentira gente, que a gente gosta de um trabalho top né Ai, ele furou um pouco ó Coloca uma segunda Proteção é tudo Proteja-se pessoal Opa, desculpa Ó, aqui é vida real ó Super protegido Se alguém encontra algum cabelinho, algum café, não é o do Thiago Eu não é Pode ser a barba Tá Eu te vejo lá de fora Dá um café Vai lá Tchau Tchau Oi Vou aqui no seu lado direito ou aqui atrás E aí E eu gravando a Nath, gravando o Thiago E gravando Inception total Ô Bruno, você tem que limpar essa câmera aí A gente está aqui em Três Corações De Thiago Está quase servindo o cabelo pra esse lado de brincadeira Ele está ali captando Nossa, esse vídeo vai ficar foda Esse vídeo E a Nath também está ajudando aqui Porque a um instante está fazendo muito sucesso Olha o tanto de fila A galera está louca por café aqui Vem dia vai, vem dia vai Onde a gente está, mana? A gente está aqui em cima de Três Corações Meu cabelo está horroroso Eu estou pensando em pegar mais um drinkzinho É de bom tom? Vai ter que beber tudo aqui? Vai ter que beber tudo aqui Vai ter que beber tudo aqui Ai, mas... Vai dar chuva pra se molhar Talvez Em breve vocês vão descobrir o que a gente fez Pra onde esse vlog vai? Não sabemos Não sabemos Sim, bebemos enquanto a gente trabalha Galera, hoje é o dia que a gente mais está captando Então a gente fica acompanhando o Thiago Principalmente fazendo barreiras Pra ninguém interromper o que ele está fazendo Esfriou, tive que colocar a camiseta do ProMovil Uma calça também Pera aí Tava de shorts, tava linda, sexy Tô de pijama agora Mas, enfim, faz parte E é isso Agora a gente está de novo em Gerdau Porque a gente tem que vir muitas vezes na ativação Pra fazer uma captação legal E é isso Viu? Tem tempo de posar, tem tempo de brincar Tchau Tchau Eita Tchau Música Música Voltamos Nossa, eu tô morta Meu Deus, eu quero uma cama Mas foi o primeiro show que eu assisti Do começo ao fim, gente Marrom 5 Eu tô sem voz E eu nem sou fazona Mas eu conhecia as músicas Tinha que cantar e tinha que gritar, né Eu sabia o single só O que não era single eu não sabia cantar Mas eram muitos single Eles tem muitos single Eles tem, mas foi desde quando eu não era nem nascida É verdade Mas foi muito bom, foi um bom show Só que mano, primeiro, o telão em vários momentos Não ligou E a gente tava num lugar muito ruim Porque tipo, a gente conseguia ver os telões Mas a gente não conseguia ver o palco E segundo Eu postei na minha câmera Vou mostrar pra vocês Pra tipo, pegar o final do show e os fogos, né Música Música Os fogos vieram tipo, 5 minutos depois Que acabou o show, definitivamente Que a gente não ia embora, assim, no fluxo É Então Mas tirando esses percalços Deu tudo certo Deu tudo certo e escurecemos agora E estamos finalizando mais um dia Ficando até o final, né Nath? Ficando até o final Eita É isso, gente Até sábado Ficando até o final do show Ficando até o final do show